Bem, torcedor cruzeirense, nessa tarde de domingo tivemos um ótimo jogo entre Cruzeiro e América. Bem, não deixou nada a dever para ninguém, Cruzeiro jogou bastante e o América também. Todos os dois com a vontade de ganhar do começo ao fim. Os dois times foram para cima, tanto o América como o Cruzeiro. O América defenderam a invisibilidade sete jogos e o Cruzeiro querendo entrar novamente no G4. Então o Cruzeiro foi para cima, Cruzeiro com 9 pontos e o América com 1 ponto entre os dois em campo. Cruzeiro jogando bastante, o primeiro susto que deu foi o América. O boi bandido, o Aloysio, chutou a bola e bateu na trave. Mas o Cruzeiro continuou atacando e o Cruzeiro começou a cada vez mais envolver o América ali. Bem, com o ataque ali, a bola chega, o Wesley cruza, a bola bate lá no Bruno Rodrigues, justamente o pivô da luta. A briga que teve lá para bater o pênalti, justamente com o ceifador. Bruno Rodrigues vai e joga a bola na cabeça do ceifador, que cabeceia em direção ao gol e a bola entra. Perfeito, gol, primeiro gol do Cruzeiro na partida. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro continuou a ir para cima. Cruzeiro fazendo daqui e dali, aquela triangulação da bola, certo? E de repente o Cruzeiro foi de novo. Conseguiu jogar a bola. Entrando ali o Willian na lateral, cruza para dentro da área e de cabeça, quem vai e faz o gol? Marlon. Marlon, então, de lateral para lateral, ele entra e pum, 2 a 0. Mas o América não desistiu. O América indo para cima e daqui e dali, daqui e dali, os jogadores do Cruzeiro estavam concentrados. Queriam a vitória. E o Pepa tirava jogadores, colocava jogadores, o Wagner e Mancini tirava jogadores, colocava jogadores, mas a partida continuava no mesmo nível. Os dois times, a qualquer momento, poderiam virar o jogo. Bem, até que o América teve um gol anulado durante a partida, porque o jogador do América estava à frente. Muito bem anulado. Tanto o juiz anulou, como o VAR verificou realmente ele estava anulado. O Bandeirinha levantou a bandeira lá, viu a linha de impedimento, foi anulado. Cruzeiro com 2 a 0, começou já a jogar o jogo para cima mesmo, indo para cima, indo para cima. E com a substituição, na hora que tira o ceifador, coloca o Gilberto, a torcida começa a olhar, achando estranho. Entrou o ceifador agora, ele fez o gol e já tirou e colocou o Gilberto, que não estava vindo bem nas partidas, assim, em relação, ele estava dando coração à alma, estava correndo, mas não estava fazendo gol. Fez o gol, tirou aquela zica, mas depois perdeu um gol debaixo da trave. Mas, a estrela do Pepa, novamente, brilhou. Ele coloca o William Formiga, né? Aí o Formiga entra, joga a bola, e quem está lá? O Gilberto, está nesse lance aí, joga a bola para dentro do gol. Lá vai o Cruzeiro, terceiro gol do Cruzeiro. Poderia ficar nisso, mas o Wagner Mancini, coloca lá o Hélio Paulista, um atacante que a gente já conhece muito bem, vai trocando as peças ali, e o jogo vai fluindo. Enquanto, de repente, Gilberto dá uma escapulida, uma bola enfiada para ele, ele vem, todo mundo pensa que ele vai cruzar, ele já joga direto para o gol. Então, está lá, o quarto gol do Cruzeiro, dando fim a essa goleada. Na noite, de tarde para a noite de domingo, o Cruzeiro consegue vencer do América. Foi um jogo bom? Foi um jogo bom. 4x0. Mas, para quem vê, igual a gente está comentando aqui agora, a gente acha que o jogo foi fácil. Não foi fácil, não. Do começo ao fim, o América deu muita dor de cabeça para o Cruzeiro. Porque o América também precisava dessa vitória, entendeu? Tanto é que eles ficaram com um. Estão lá na lanterna do campeonato. E o Cruzeiro queria essa vitória para mostrar o grande trabalho do Pepa. E mostrar também que a gente perdeu os outros sete jogos, mas o Cruzeiro está aos pouquinhos, né? Sai lá da Série B, o Ronaldo colocando dinheiro, trocando alguns jogadores, o Teco foi trocado, enfim. E agora deu certo. Está dando liga de novo. Igual deu liga lá na Série B, com o Pessoalano, agora está dando liga com o Pepa aí. Eu acredito que mais uns dois jogadores que venham, dois, três jogadores, a somar nesse time aí, vai fortalecer bastante o time. A gente foi sabendo que o Edu, lá onde ele estava lá, o time dele foi rebaixado lá, porque ele nem estava julgando muito que ele teve um anel. Então ele vai voltar aqui para o Brasil. Semana que vem ele já está aí. A gente não sabe se o Cruzeiro vai aproveitar ele nesse elenco. Por quê? Porque o elenco já está se formando, os artilheiros aí, né? Estão já se formando ali. Ele chegaria agora. Não sei se vai... O Cruzeiro tem contrato com ele até 2024, né? Então vamos ver se o Cruzeiro vai aproveitar o Edu. Porque o Edu é um jogador... É que nem... Sem falas, sem comentários. Bem, o Cruzeiro agora, passando hoje pelo América, quarta-feira vai julgar contra o Grêmio. Só que é um outro campeonato, não é mais o Brasileirão. É a Copa do Brasil. Bem, o Cruzeiro vai entrar empolgado, porque com essa goleada aí que deu hoje, eu tenho certeza que eles vão fazer um regenerativo aí. E o Cruzeiro vai entrar focado aí em cima do Grêmio. É lá o jogo, mas o Cruzeiro tem todas, todas as possibilidades de vir com a vitória de lá. Esperamos que sim. E no final de semana que vem, temos aí o Cruzeiro e Cuiabá. É um outro jogo dentro de casa, que o Cruzeiro também pode ir forte e conseguir essa vitória também. Porque o Cruzeiro começando agora, esses pontos agora no começo, é os mesmos pontos lá do final. Então tem que ser forte. Tem que vibrar. A cada gol, a cada ponto. Ponto a ponto. Porque hoje o Cruzeiro se encontra com 12 pontos na tabela. O líder, que é o Botafogo, ele perdeu hoje. Perdeu o Goiás de 2 a 1. Então, ele continua com 15 pontos. O Cruzeiro nesse momento tem 12. Quer dizer, está a 3 pontos dele. Bem, está bem embolado ali em cima. Tem o pessoal lá, o de 15, tem o pessoal com 14, tem o pessoal de 13, tem o pessoal com 12. É o Cruzeiro e o Atlético Paranaense, que ganhou também essa noite. E depois vem ali o pessoal com os 10 ali e vai indo. Mas, para começo de campeonato, agora que todo mundo está participando de uma Copa Libertador, de uma Copa do Brasil, está ótimo. Porque esses pontos que são assim, são a gordurinha que o Cruzeiro pega. Porque os times que estão lá embaixo, no G4, em cima, e lá a zona de rebaixamento lá embaixo, você vê que eles estão com poucos pontos. Você vê que o América mesmo está com um ponto. Isso aí faz com que o Cruzeiro vai dando essa gordurinha para queimar e tentar brigar sempre pelo pelotão da frente ali. Certo? Com algumas peças, ele vai se tornar forte. Bem, adorei o jogo de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. E bem, sai zica também do sete, né? Tial esse sete aí, certo? Sete quentinho era só lá no... Brasil lá, sete a um lá no Brasil e Alemanha. Então agora o Cruzeiro saiu fora e vai com essa zica também do Gilberto saindo aí, que nem a gente está vendo aí. Todo mundo, foi maravilhoso hoje o Bruno Rodrigues ter dado espaço para o ceifador que tira essa crise também. Eles se abraçaram, um comentou do outro no final do jogo. É isso aí. Está no caminho certo. Tenha um final de noite abençoado a todos vocês. Se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e olhe outros vídeos do canal. É isso aí, pessoal.